Jaios A cor da cor vence não entende Não quero te iludir moça por favor compreende Queres dar-me coração mas não sabes quem eu sou Eu to de olho na bebida mas to cego no amor O nosso combinado não foi esse A gente só queria curtição Complea como esse não mereces Me lembro quando dizias que nem dentro é de paixão O nosso combinado não foi esse A gente só queria curtição Complea como esse não mereces Me lembro quando dizias que nem dentro é de paixão Já tenho compromisso por favor não faças isso Procura outro alguém que possa dar tudo isso Amor, paixão, carinho muito mais que isso É muito mais que isso A gente só queria curtição Mas nada mais simples palavras Ficaste apaixonado Fui sincero não fiques decepcionada Não Baby tu dizias que não vai rolar paixão Mas tu criaste amor nesse tal de coração Não quero estar contigo nem por uma condição Tchau minhuda eu não te devo atenção Então vê se seguis teu caminho Eu já não quero vou tentar sozinha Então vê se seguis teu caminho Eu já não quero vou tentar sozinha Eu já não quero vou tentar sozinha O nosso combinado não foi esse A gente só queria curtição Complea como esse não mereces Me lembro quando dizias que nem dentro é de paixão O nosso combinado não foi esse A gente só queria curtição Complea como esse não mereces Me lembro quando dizias que nem dentro é de paixão Eu já entendi Obrigado.